Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny e o amor está no ar. Na terça-feira vai começar o novo evento, que é o dia dos namorados nos Estados Unidos e em vários outros países, o dia de São Valentim, que vai ter várias coisas novas para a gente fazer, não muitas coisas, mas é como o evento lá do dia das bruxas, que na verdade foi o dia dos finados, galera. Olha só que legal o novo modo de jogo do Crisol, vai se chamar Duplas Carmezins. Você e seu amigo vão enfrentar mais dois inimigos numa partida de eliminação, é igual os desafios de Osiris, são cinco rounds, só que tem um negócio muito legal, vai ter um bônus galera, que vai se chamar Coração Partido. Olha só que legal, se seu companheiro de equipe for derrotado pela oposição em Duplas Carmezins, você receberá o poder do Coração Partido. Em seu estado de vingança, você será mais veloz no gatilho e se recuperará muito mais rapidamente de qualquer dano recebido. Use este potenciador para vingar o seu parceiro e manter seus sonhos de vitória vivos. O Coração Partido dura até que você reviva seu companheiro, até que a rodada acabe ou até que você pereça em combate. Então, isso daqui vai ser muito legal do jogo de Duplas. Olha só as recompensas galera. Ah, lembre-se de pegar contratos, vai ter jornadas e contratos lá no Lord Shaxx para a gente fazer esse novo modo. Então, antes de você iniciar o modo de Duplas Carmezins, vai lá, fala com o Lord Shaxx, pegue os contratos e as jornadas que você vai poder ganhar alguns desses loots. Olha só galera, os spoilers amáveis, olha só. Complete a jornada União Carmezim do Lord Shaxx para receber um novo emblema dos Dias Carmezins. Jogue Duplas Carmezins para ter uma chance de ganhar novos tonalizadores e porta-fantasmas que aparecem até 320 de luz, como um doce carmezim para impulsionar a si e ao seu esquadrão. Olha só os fantasmas, parece que um fantasma ali todo de chocolate. Tem os tonalizadores, emblemas e a conexão carmezim que é um consumível, olha só. Quando guardiões consomem um doce carmezim, eles compartilham uma conexão carmezim com todos os membros do seu esquadrão atual, que aumenta o ganho de experiência de todas as armas equipadas por 30 minutos. Então, se você estiver usando esse consumível, você vai ajudar a você e aos seus amigos. E também teremos novos emotes, novas danças, novos gestos disponíveis lá no Eververso. Essa dancinha aí que vocês estão vendo, esse guardião, vocês estão ligados de quem que é, né galera? Ah, não vou nem falar nada, não sei se eu vou comprar isso daqui. Só que isso daqui é por tempo limitado, então se você tiver interesse em comprar, vai lá no Eververso, no dia do evento e faça a sua comprinha. Bom galera, vamos ver como que vai ser este novo evento, as novas jornadas, novas quests e contratos. Eu espero que vocês tenham gostado galera, não esqueça de deixar aquele like e favorita aí no vídeo e se inscreva no canal, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!